Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal A7 Vida Rural, aqui é o Alcione Velho Estamos aqui na Boa Vista, terra de areia, Rio Grande do Sul, Brasil Vamos acompanhar aqui um carregamento de mudas de abacaxi pessoal Vamos acompanhar o carregamento do caminhão de mudas de abacaxi Amanhã elas vão ser plantadas? Não, por 20 dias Ah, ela tem que ficar parada então? Não, não tem que parar a planta Ah, estão esperando para preparar a terra Isso aí Aqui tem uma mudinha Deixa eu enxergar com essa aqui É daqui que eles tiram aquela monteira de muda ali pessoal É desses Aqui tem um talo E aqui em cima geralmente tem bastante muda na volta Que esse aqui já foi tirado bastante Aonde elas estavam Então agora não Lá tem mais duas, ó Naquele pezinho lá Ali, ó Não vai dar de enxergar, né? Ali, ó Ali, ó Ali tem duas mudinhas também, ó Bem aqui assim, ó Aqui, ó Uma pontinha do meu dedo Quanto que eles estão cobrando cada muda dessa... R$150,00 R$150,00 Então, tá certo Como é que é o nome do senhor mesmo? Que eu acabei esquecendo Romário Machado Romário Machado É ele mesmo Da terra de areia Nascido aqui mesmo ou não, seu Romário? Nascido e criado Quando era criança O serviço era o pai levado Pra tirar o mato do pé do abacaxi Quando criança? É, com seis, sete anos Já ia pra lavoura, então? Já ia E sempre lidado só com abacaxi ou plantado outras coisas também? Mandioca, aipim Mandioca, aipim, milho A mandioca que o senhor diz é aquela braba? É Aquela que não dá pra comer, é só pra farinha? Isso, ó Ah Mandioca, aipim Criava porco, criava galinha É Tendo que trabalhar na agricultura E agora lidando só com abacaxi? Não, já não tem que ir Mas só lido com aipim também É Eles estão botando o caminhão pra frente E nós vamos indo aqui Acompanhando O escarregamento Você faz farinha também ou não? Não Fazia, mas até as tafona quebraram Pois é, o único que eu sei que faz aqui é o seu... Marcelino Marcelino, aqui embaixo, né? É Pois é, até tem que ir lá na casa dele pra... Filmar ele fazendo a tal da farinha de mandioca Tem o Dorfo também, mas o Dorfo é lá de vez em quando, né? Quem? O Dorfo É Não, não faz mais Parou também, será? Parou Dizem então Mas não quero que meu filho seja agricultor Não? Não faz nem pra falar com a filha, sabe? É Nunca se interessou com a lavoura? É, porque não dá mais, né? Ah, é inviável Obrigado, dá mais Ganha mais trabalhar de empregado do que plantar Toda vida Também, tem bastante despesa com... É, o pior é a despesa, né? E vai bastante medicamento, né? Também pra poder colher alguma coisa que preste Vai Ele vende lá Ele mora aí agora, mas ele vem de máquina pra fazer plantação de abacaxi aí Mas ele planta verduras também, né? Ah, ele é laboreiro também Laboreiro Ele planta dócil Aham O hortifruti também, The Lid Isso Tá certo É, o cara tem que... Tem Na lavoura tem que ir pelhado de todo lado pra poder tirar lucro, né? Tirar lucro E ficar numa cultura só pro cara ter prejuízo é bem fácil, né? Na agricultura hoje For pra dentro da cidade, comprar carne e tudo aí, tu tá morto Não arruma mais nem pra cá Não ganha nem pra despesa Vai pegar um porro Vai pegar um porro, vai igual assim Pai lá, ali? É Pai lá, ali? Quanto é que eles estão pagando o abacaxi aqui na lavoura? R$1,50 R$1,30 Tanto para contar a lavoura é R$1,20 R$1,30 No embarque na corrida é R$1,50 Ah, daí no embarque que o senhor diz Eles levam de tudo que tiver na lavoura Não fazem escolha, nada Isso, foi o que o senhor também rendeu aí Mas estou fazendo a conta Estou pagando a renda da terra E estou comprando a muda O abacaxi para nós ele sai a R$1,25 Nossa, sobrou bem pouquinho Bem pouquinho Tudo no pico da caneta Deu de quanto plantou O que tu gastou R$1,25 É não, daí o preço é bem apertado Para o cara ter um lucro O cara é que subiu muito o adubo, né? É, os insumos também é muito caro, né? Muito caro É, e agora com o preço que está O óleo diesel vai ficar mais complicado Vai complicar mais ainda a vida do agricultor, né? É E hoje, de primeiro, vendia o abacaxi fácil Chegava nas tendas Todo mundo queria chegar no caminhão Hoje não tem mercado Que não tem tudo pequeno Sim O pessoal que leva para o Seasa Pega aqui ou também não... Planto, né? Aí já leva para... Os que levam planto já para levar Planto para levar Pois é É mais ou menos isso Que eles estão vendendo ali no mercado, né? Só sai barato para quem vende O agricultor é que paga Vai invitar um real quilo Cara de casca Bota a rota, bota no mercado Está 7, 8 ponto quilo Ah, está mais Está bem mais 7 ponto quilo Se achar em promoção, né? Porque na verdade, ali no mercado Pelo que eu sei, ali é 8, mais barato E 9, 11, outro... Tem 3 preços ali, 3 marcas que tem O que ganha mais é o atravessador, né? É É, sempre foi, né? Já foi o tempo Olha isso aí Isso aí comprava lá com a fim Senhor do caminhão? É Há 5, 6 anos atrás Tu vendia quantas milho por semana, Jair? Uma média de milho por mês 3 milho Por semana Hoje eu vendia uma milha Tava 15 anos Para vender milho por fruta? Trabalhar para vender milho por fruta Trabalhar para vender milho por fruta Trabalhar para o avacaxi hoje, né? Sei Tava 15 anos atrás Uhum Tá bom? Tá bom? Tá bom a gente Pois é, eu não, eu, agora que eu comecei a acompanhar de novo a vida do agricultor, eu trabalhei só na cidade Aqui não tem apoio do governo do estado, não tem apoio do governo municipal, não tem apoio de nada É, isso, esse trabalho que eu tô fazendo agora, esse canal do YouTube aqui que eu tô começando É justamente pra isso, pra mostrar ao agricultor as dificuldades que ele tem, né O homem do campo passa pra produzir, pra escoar sua produção E nós estamos aqui, mostrando o dia a dia de vocês e pra quem, a autoridade que enxergar, que vê esse vídeo, né Toque na consciência deles que tem que valorizar um pouco mais o homem do campo, né, ajudar um pouco mais Não tem problema, tô falando na consciência deles, né É, mas Deus é maior, né Tem que valorizar Eu sempre digo, Deus é maior, não adianta, olha que Sim, tem uma coisa pra te dizer, a tendência do mundo é o povo passar fome, né É Porque não vai ter mais de plano É, muito pouca gente que quer enfrentar a agricultura hoje em dia, né Isso, a Amazônia Estou vendo o lagado Né Sim Explora a Amazônia, só tem fogo lagado E aí É Muito perigoso de cobre essa região aqui ou não? Eu ando me espiando aqui rapazes, pois é, eu ando espiado aqui rapazes, debaixo da muda é colo risco Acabei a salta aí, o cara de canelinha de fora aqui, mas se é ligeira O senhor sempre trabalhou de empregado na lavoura ou não? Eu? Não, o... Eu? É, o senhor Esqueci o nome do senhor Você é o Telmo? Não, não, eu trabalhava na praia, eu trabalhava de pedreiro Você lá era pedreiro? É Largou a mão do pedreiro e veio para a roça É, sim Estava ficando mais velho na cidade grande, super difícil, né? Mais rodeado, né? É, mais complicado para trabalhar agora É, o serviço pesado é mais, né? Mais é o risco Ah Caralho que tem mais velho, a Silma já começa a não querer dar mais para o risco Sim E vai subir em cima de lá Mas se eu tivesse vencido ele antes, eu não deixava ele nem plantar lá no fim É? Sobe em cima de alguma coisa muito alta, pode plantar Sim, sim O senhor planta também abacaxi? Planta os ursinhos É Mais uma lavourinha de um lado, do outro do outro É, ele plantava bastante, agora esse ano que ele já cortou Está mais devagar Mas ano passado ele cunhou quase 40 mil É, tem que ter tempo para cuidar de 40 mil pés de abacaxi, né? Não, agora vai dar É fácil? É fácil Ainda mais tem que plantar Porque hoje em dia o difícil é plantar ele Plantou, ele está pronto É, fazer Os que eu já estive conversando Na época eu não fazia vídeo ainda Eles dizem que o ruim é o cara fazer a primeira lavoura, né? Que daí o cara tem que pagar tudo desde a muda, né? Só sei que está ruim de comprador De primeiro que tem bastante comprador de abacaxi É Agora não tem mais, né? A menos que o cara faça que nem muitos que vão ali para a beira da Rota do Sol E fica ali, né? Tentando a sorte ali, né? Vai dar mais vantagem que ficar prontando É Na Seasa de Caxias alguém vende ou não? Ou não tem... Ninguém pega aqui? Não, o Zé Barbudo vende Ah, o seu Zé vende lá? Vende Os outros aqui só conhecem com os planéis Pois é E lá tem um... Será que teria mercado para mais alguma... Aê! 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 Mas o importante É ser feliz O cara sendo feliz, fazendo o que gosta Vamos ver até agora em dias mais É Já temos no lucro Essa lavoura aqui de quem quer? É a lavoura verdade, é do Everaldo Ah, aqui é tudo do Everaldo? Depois ele vai lavrar tudo Vai tudo virar Matéria orgânica Mas é um travadão Aquele monte tem um monte de muda Sim, sim, sim É dele ali? Sim, eu conheço ele ali Faço ali geralmente, até quero Se Deus quiser, quero fazer um vídeo com ele ali Ah, é? Ele planta bastante também, né? É Você vê que um abacaxi não subiu nada Conhece o Doni? Por nome? Meu irmão tinha uma roça muito bonita O adubo O melhor adubo Ele era 17 reais o saco Há 25 anos atrás isso É 17 reais o saco É, mas aí era 17, 12 o saco do adubo Ele vendeu o abacaxi a 1 real A fruta contada na roça Hoje o adubo está 250 O abacaxi está 1,20 Pois é Está doido É muita diferença É muita diferença É de tu desistir mesmo O cara faz porque gosta mesmo Não, eu só planto mesmo Porque eu tenho que plantar Mais dois anos Eu sou obrigado a plantar bastante Plantar uma pontinha, né? Para as dívidas Sim E até aposentar Mas não A hora que você aposentar, cessa Não, vou continuar Para não ficar radio, né? Mas não essa pontinha Daí diminui um pouco o serviço Vou plantar empim aí Para te vender a 20 conta caixa Pois é Eu disse para o cara aí Que se eu tivesse O bolso cheio de dinheiro Olha lá o carro e geral Ah é? Está lá o homem Se eu tivesse os bolsos Cheio de dinheiro Eu garantia De comprar empim A 17 pila caixa Só era aquele, né? Botou para dentro do caminhão Está aqui o dinheiro Sim Eu comprava 17 pila caixa É barato É barato É? Não Para quem, na verdade Para quem vai comprar É caro Porque o dinheiro está difícil Para quem trabalha de empregado também, né? Está difícil, calma O dinheiro está curto Agora para quem é o agricultor Que está vendendo Mas é barato, né? Porque não paga Muitas vezes Malha o porcamento Paga a despesa, né? Mas eu sempre trabalhei na roça Sempre, sempre, sempre O que era da minha idade Estão tudo com dinheiro Os que foram para a cidade, o senhor disse? Não Ficou aqui mesmo O cunhado dele Hoje tem dinheiro Que é o Paulinho O resto de Moreto Não é ruim de vida É Entendeu? E eu fiquei naquela Eu devia ter ido embora Pois é Achei que era uma cachopinha Que estava grudada aqui Mas não A cachopinha está solta Já tinha cortado Aí pessoal Ela vem aqui Para quem não sabe Como é que tira a muda Essa muda aqui É pega naquela Ali Que tem um talo aqui E ela vem essa Cachopa aqui Cheia de De mudinha Aí depois arranca daqui Tira fora E planta Só encosta na terra E atira uma Um pouquinho de terra Nessa pontinha aqui Que está o meu dedo Ela não vai muito enterrada No chão também não E se forma as raízes A partir dessa Eles chamam de É muda mesmo Ou é coroa isso aqui Porque é bem parecido Com a coroa Que tem em cima do abacaxi Não A coroa é em cima do abacaxi Isso é muda mesmo Isso aqui é muda mesmo Mas é muito parecido Com a coroa Bem parecidinha Com a coroa Que tem em cima Apesar que dá também Só que demora mais Para produzir Não A coroa dá Só ela dá um ano E não É ruim fazer ela produzir É Então está aqui pessoal E ela fica agarrada aqui Quer ver Deixa eu ver se eu acho Um pouquinho aqui 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 tem uma Pontinha com dois Aqui Só que ela dá uma montoeira Que já foi tirada Que já foi cortada Aquela Aquela parte de cima ali Onde tinha bastante Agora É coisinha que arranha E eu inventei De vim de bermuda Aqui Eu vim ter vindo A roupa com Manga comprida E além O abacaxi Além dele cortar Por causa do espinho Ele queima Eu não sei se é essa O que ele tem na folha Que ele Arde tudo Ele queima Porque não corta Ele só rala Pois é Ele só te arranha Daí parece que é uma Virando uma queimação Então Tá pronto aí Véi Lá Ficou embaixo do caminhão Lá Tá ruim Pra se tirar As mudinhas Mas então Tati Eu vou terminar Aqui Seu Romário Mas pra nós Terminar o vídeo Um conselho Pro senhor Deixa pra segurizada Que querem vir pra roça O senhor Só espera um pouquinho Aí Só uma coisa Eu vou ter pra dizer Quem tem terra Fica Se pagar a renda Não paga a pena Não vale a pena Não Quem tem terra Que grude Grude e fique E fique Quem não tem Que cai fora Já não tem O jovem não tá na roça Né Os jovens que tem aí Estão tudo empregados A maioria já foi embora O cara tinha que incentivar Essa curiosidade De ficar na lavoura Né Procurão Eu conheço Dois guris Que estão na lavoura Um até está estudando Pra direito O outro Pra professor De educação física É Que é os filhos do Santana Que eu falo Aham É os únicos dois Que deram certo Estão trabalhando Com o pai Mais outros guris Ali Que é Mas de certo Vamos ficar Depois Ou será que se formam E vão Os pais estão comprando Muita terra Pra eles trabalhar É Daí o cara consegue A dar a volta E eles não tem medo Eles são bons Não tem medo Eles não tem Nesse lado Sim E eles pegaram Um mercado muito grande Por do Alex É tem tudo isso também É O cara ter freguês grande Tem essa vantagem Nessa vantagem O cara daí Pode trabalhar Com todo o potencial Que tiver Que é que Mas então Tá bom Não tá senhores Muito obrigado Que Deus abençoe vocês A produção dê cada vez melhor E com o abacaxi de terra de areia Ser cada vez mais doce Porque sabe ser bem doce Sabe ser bom Tal do abacaxi de terra de areia O que tem de pequeno Tem de bom E a hora que o senhor estiver plantando Lá nós vamos lá de novo Acompanhar o plantio Comida pro Paraíba lá É Aquele abençoadinho Eu vou ter que pegar ele amanhã Pra vender aquele ano Paraíba? É Ele tá lá numa lavoura de milho Amanhã eu acho Não Amanhã ele vem carrega Carregar a bunda dele Ah ele vem carrega dele? Vem Aí eu de repente Amanhã de manhã Eu venho aqui de novo Vem Então tá Vem Eu vou saindo daqui Vou encerrar o vídeo Primeiro eu vou me Me cuidar das cobras aqui Depois que eu estiver lá no limpo A gente conversa Tem que andar esperto Jararaca Vem aqui Aqui cochila Não é brincadeira É isso aí pessoal Aqui nós Encerrando mais esse vídeo Muito obrigado Pela companhia de todos Curtem Comente Compartilhe o vídeo Quem gostou Tá meus amigos E nós vamos Dar sequência aqui Na Na próxima filmagem Pegar o plantio Da Que o abacaxi tem várias etapas Aqui eles tiraram a muda Dessa lavoura Foi tirada a muda Eles estão carregando Aqui Já tem uma outra Uma outra muda Outra muda não Uma outra lavoura Que já é de um outro dono E aqui o abacaxi Já está formado No final do ano Ele escolhe Lá por dezembro Final de novembro Começo de dezembro Vai até Meio de janeiro Fevereiro Essa Essa colheita De abacaxi Olha o rapaz Também tem bastante terra Não é só aqui Então está aí Meus amigos Quem gostou Deixa o seu like Compartilha Comenta Aqui pessoal Aqui está se formando As mudas Já Olha aqui Aquelas mudas Que eles estão tirando Que eles estão carregando Ali se formam Embaixo do Do abacaxi Aqui tem só O botãozinho Aqui Acho que é botão Que eles chamam Não sei como é Que é o nome direito Mas eu Vamos denominar assim Aqui Que é a mudinha Se formando Pois eles escolhem o abacaxi E o ano que vem Tem muda nova Aí ela fica Do tipo que está Essa perdida Aqui no meio E tem uma Que já Colheram abacaxi Esse ano passado E ali tem uma Tem uma muda Aqui pessoal Eu vinha passando Aqui na Achei uma Lavoura Que esse abacaxi Dela Que vai ser colhido Só No verão Que vem Não nesse Agora deste ano 2022 É Da 23 Para 24 A fruta Está Bem pequenininha Uma frutinha Bem Bem pequena Em formação Ainda E para ver Que a gente Quase não Enxerga Elas Dentro Da lavoura Toda Essa lavoura Aqui Mal Dá para ver Umas Frutinhas Aquelas Mais roxinhas São os abacaxezinhos Bem pequenininhos Lá tem Uma Olha lá Pessoal Recém Está se formando Abacaxezinho Ali Dentro da lavoura Dentro do pé Mal Dá para enxergar Uma frutinha Cor de rosa Ali Aí Olha pessoal Formação Do abacaxi Ali Bueno meus amigos Deus esteja abençoando E iluminando A cada um de vocês Que estiveram até agora Com nós Muito obrigado Por acompanhar o vídeo E até um próximo vídeo Se assim Deus permitir